Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Corre não, corre não, corre não, corre não, vou dar o pão nele aqui, vou dar o pão nele, se tu for ir para uma criança está esperando com arma, adulto, vou dar o pão nele, vem, vem Comendão de cachorra, comendão de cachorra, filha da p***, vou te matar bicho, filha da p***, corre, corre praga